Ué, moçada! Olha esse cumpridão que está aqui na louça! Um cumpridão que é quase o dobro do tamanho da Paraíba. Adivinha quem é? Um dos estados mais importantes do Brasil. Sem dúvida, uma das potências da região Nordeste, que é o nosso querido estado de Pernambuco. Coisa linda! Pernambuco que faz fronteira ao norte com a Paraíba, ao norte com o Ceará. Serras importantes, inclusive, separam Pernambuco do Ceará. Por exemplo, a Chapada do Araíbe. Olha que coisa linda! Um pouquinho mais a oeste, nós temos a separação com Piauí. A Serra do Inácio, dos dois irmãos, da Farinha. E a fronteira com a Bahia? Que coisa linda, gente! É o velho Chico? É o Nho Chico? É o Rio da Integração Nacional? É ele mesmo! O Rio São Francisco. Começa com uma represa, que é aqui a represa do Sobradinho, o maior lago artificial do Brasil, o segundo maior do mundo, e vai até a fronteira com Sergipe, Alagoas e a Bahia, a tríplice fronteira, em que Pernambuco, no município de Jatobá, se aproxima muito dessa tríplice fronteira, aqui que nós temos o chamado Complexo Hidrelétrico de Paulo Afonso, quatro grandes hidrelétricas que servem ao Nordeste, sobretudo as grandes cidades, como Fortaleza, no Ceará, Recife, aqui em Pernambuco, e Salvador, a capital ali da Bahia. Estão vendo esta grande represa? É no Rio São Francisco, a segunda maior represa do Rio, que é a da Hidrelétrica de Itaparica. Enorme! É a represa de Itaparica. Então é um estado com uma variedade geográfica grande, com vários vizinhos, um, dois, três, quatro, cinco vizinhos. Quase 100 mil quilômetros quadrados. Esse estado, então, que ele é um pouco maior que Portugal. Dá para acreditar numa coisa dessa? Onde nós temos municípios extremamente relevantes, como Petrolina, que é separado de Juazeiro pelo Rio São Francisco. É só atravessar uma ponte. Esta região que é extraordinária na produção da fruticultura, com destaque para a produção da uva. Temos municípios importantes, como é o caso de Salgueiro, Parnamirim, no interior, município de Floresta, Petrolândia, e, claro, a grande capital, uma das principais cidades brasileiras, que é Recife. Ao lado de Recife, nós temos uma das maiores cidades do interior do país, que é Jaboatão dos Guararapes. Olhe, inclusive, no detalhe, o arquipélago de Fernando de Noronha, que é um município do estado, chamado de município de Vila dos Remédios. Bem, gente, eu espero que vocês, então, tenham apreciado, localizado, observado, esse nosso querido estado de Pernambuco. Mas agora vamos aos dados, para que a gente possa comparar Pernambuco com os demais estados brasileiros, sobretudo com os estados da região Nordeste. Lembrando que Pernambuco, pessoal, já é o sexto estado analisado na região. Só nos falta mais três. A Lagoa, Sergipe e Bahia. A área, como nós vimos, é de quase 100 mil quilômetros quadrados, 40% do tamanho do estado de São Paulo, representando ligeiramente um pouco mais que 1% do território brasileiro. É bastante dividido. São 185 municípios, como a gente viu, um território modesto, para uma divisão significativa ficar mais fácil de administrar. As áreas de conservação, eu já fiquei um pouco mais animado, porque nos dois estados anteriores, a Paraíba e o Rio Grande do Norte, foram decepções. Agora nós temos uma área aí preservada de 5% do seu território. É pouco, mas é bem melhor do que os dois estados anteriores. A sua população, ela se aproxima dos 10 milhões de habitantes, representando 4,5% da população brasileira e é um dos estados mais populosos. A taxa de analfabetismo, que são aquelas taxas que nos viram o estômago, que nos faz mal, ela é muito elevada, quase o dobro da média brasileira. Nós já sabemos que no Brasil ela é de 8,5%, elevadíssima para qualquer país emergente e no estado ela é de 15,3%, realmente algo de desanimar. Também não é um estado dos mais estudiosos, com 8 anos ou mais de escolaridade. nós não temos 50% da população, embora no Brasil seja um pouquinho maior, que é de 55,4%. A taxa de mortalidade infantil, que é um descalabro, é óbvio que ela fica um pouquinho abaixo da média brasileira, só que a média brasileira é ruim, já que a taxa considerável, tolerável, aceitável pela Organização Mundial de Saúde, é de 15 por mil, o estado é 14,9 por mil. Pelo menos um dos estados que nós estamos analisando, na região Nordeste, tem aí uma taxa de mortalidade infantil um pouco menor que a brasileira, embora bem pouco significante. No entanto, isso reflete o padrão econômico, a força econômica do estado. O estado tem um produto interno bruto superior a 350 bilhões de reais por ano, representando praticamente 3% da economia brasileira. A renda per capita já é melhor que os estados que nós analisamos, mas não chega aos 40 mil reais. Ela é de 38 mil reais. Lembrando que a média brasileira é de quase 66 mil. Está bem abaixo, mas é melhor que os estados antecessores. Até o salário mínimo continua sendo aquele abuso, aquele absurdo que é o Nordeste brasileiro. Até o salário mínimo, 36,8% da população pernambucana ganha, enquanto no Brasil a gente sabe que essa vergonha atinge em cada 4 trabalhadores, um ganha até um salário mínimo que eu não me canso de falar. É ilegal, inconstitucional, imoral e, obviamente, conivente das autoridades que deveriam fiscalizar esse estado de coisas. Claro que um estado que tem um PIB mais significativo tem uma arrecadação de impostos bem, digamos, diferenciada. O ICMS, que é o principal imposto usado pelos estados para o investimento, no caso de Pernambuco, ele é de 34 bilhões de reais por ano. Nós sabemos que no Brasil ele é um pouco, ele é ligeiramente maior que um trilhão. Em relação aos veículos, o padrão de vida do estado é melhor que os demais analisados anteriormente, 2 milhões e meio de veículos devidamente emplacados, registrados e pagando impostos, enquanto no Brasil a nossa frota está na casa dos 85 milhões. O sistema rodoviário também é melhor, muito embora bem abaixo daquilo que se esperaria por um estado desse porte, são cerca de 8.800 quilômetros, claro que essas rodovias são as melhores do estado, as federais e as estaduais, enquanto no Brasil a gente tem um pouco mais de 300 mil quilômetros. Em relação à pavimentação, mostra a força política e econômica do estado, isso eu não estou revelando a qualidade que é sofrível em todo o território brasileiro, mas a pavimentação atinge 72%, enquanto a média nacional é um pouco inferior a 59. O número de policiais, ele segue a média brasileira, a média brasileira é de 272 soldados, para cada 100 mil habitantes, no estado é de 273, o nível de policiamento em Pernambuco é satisfatório, porque segue a média nacional. ainda aquele problema lá no estado dos machões, de se matar com peixeira, de ter muita violência resolvendo no braço, então o índice de homicídios dolosos, ele é elevado, Pernambuco precisa cuidar disso, enquanto no Brasil morrem com a intenção de morte, ou seja, de ser matado, 24 pessoas em cada 100 mil habitantes, lá no estado de Pernambuco é de 31, portanto é em 30% superior à média nacional, é um dado inadmissível que Pernambuco precisa levar um puxão de orelha e melhorar aí a sua cultura, a sua conduta, a sua moral. Em relação à população carcerária, carcerária ela já é muito elevada, ultrapassa os 46 mil presos é muito espantoso, é o maior número que nós vimos até agora, no entanto no Brasil é de cair o queixo, terceira maior população carcerária do mundo após a China e os Estados Unidos com mais de 806 mil presos. Há um déficit prisional inacreditável no estado, superior a 50%, é por isso que dá sensação de impunidade, para cada 46 mil presos. Eu tive 29 mil crimes julgados, porém, não cumpridos esses indivíduos, não estão na cadeia, o Brasil é de 330 mil, praticamente 9% de todo déficit prisional brasileiro está no estado de Pernambuco. Devido a essa questão da violência, a questão da qualidade da pavimentação, problemas na taxa educacional, de saúde, é claro que o estado na média tem uma condição de vida pior que a brasileira, tanto que o índice de desenvolvimento municipal revela bem isso, enquanto a média dos municípios brasileiros é de 0,727, a do estado está a meio 0,05 abaixo, ou seja, bem abaixo a condição de vida de 0,673. Gente, nós apresentamos mais um estado do Nordeste com mais um perfil, apesar de ser uma potência econômica regional, tem problemas quando comparamos aos estados mais prósperos do Brasil e quando os comparamos com as taxas dos países em desenvolvimento, os chamados emergentes, e os países zicos aí, então nem se fala Pernambuco precisa evoluir muito. Ficamos por aqui, deixamos um forte abraço, continue acompanhando o seu canal, não esquece de deixar o like, de compartilhar nas redes sociais, de comentar e, obviamente, de chamar outros inscritos. Muito obrigado, gente!